Bom dia, bom dia meus irmãos, que a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo seja com a tua vida e com o teu coração nesse momento. Aqui é o Pastor Fabiano, com mais uma oração do dia, para abençoar a tua vida, para abençoar a tua família, para te dar uma direção e uma orientação, não minha, mas que vem da parte do Senhor. O título da nossa mensagem é Esperando pacientemente pelo Senhor. Esperando pacientemente pelo Senhor. Aqui no Salmo 40, verso 1 diz assim, Esperei pacientemente no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esperei pacientemente pelo Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O Salmo 40, meus irmãos, é um Salmo de gratidão, onde o salmista expressa a sua gratidão a Deus por resgatar a sua vida das dificuldades e pelas suas orações respondidas. O verso 1, ele está aqui falando a respeito da importância de esperar pacientemente no Senhor. Recado de Deus para você nesse momento. Espere. É só esperar agora o tempo certo. No tempo certo, na hora certa, as coisas irão acontecer. Quando tudo estiver preparado, quando você estiver preparado, o melhor de Deus vai acontecer na tua vida. A obra que Deus tem para realizar em você, o plano dEle irá se realizar. Mas é necessário ter paciência. Mas você pode dizer para mim nesse momento, mas eu já tenho esperado há muito tempo. São anos e anos esperando. Espere mais esse semestre do ano. Espere mais esses seis meses. Espere mais um mês ou mais um ano. O que significa, meus irmãos, esperar pacientemente no Senhor? Esperar pacientemente no Senhor não significa ficar parado, esperando que as coisas aconteçam, sem tomar atitudes, sem fazer nada. Significa confiar em Deus. Mesmo quando as coisas não estão indo do nosso jeito, quando as orações não são respondidas segundo a nossa vontade. Mas apenas confiar nele e acreditar que Ele está no controle de tudo, que cuida de nós. E que na hora certa, no momento certo, as coisas vão acontecer. Continue tomando as atitudes certas, orando, louvando a Deus. E se ainda não tem a direção para realizar a mudança ou a compra, não se preocupe. Deus vai te sustentar. Deus vai te dar o pão de cada dia. O maná todos os dias vai cair do céu para te alimentar. Enquanto você estiver nesse deserto, rumo à terra prometida da parte de Deus. Deus tem suprido até agora. Ele vai continuar suprindo o dinheiro do aluguel, do alimento. Suprindo, pelo menos, o básico. Para que você venha sobreviver. E no futuro, viver completamente aquilo que Deus tem para fazer na tua vida. Apenas confie. Por que devemos esperar pacientemente no Senhor? Por que não tomamos logo uma decisão por nós mesmos, meus irmãos? E fazemos aquilo que achamos que é o certo? Você deve esperar pacientemente no Senhor, porque Ele é fiel e digno de confiança. Ele sabe o que é melhor para nós e cuidará de nós. Quando esperamos pacientemente nele, encontramos paz, descanso, em meio às tempestades da vida. Então, espere por Ele. Ou, do contrário, suas atitudes podem trazer grande sofrimento, perdas, preocupações. Espere por Ele, pois Ele é digno de confiança, meus irmãos. Deus é fiel. Na hora certa vai acontecer. Pode ter certeza. Enquanto isso, aprenda a esperar no Senhor. A esperar pacientemente no Senhor. Nem sempre é fácil, mas é possível com a ajuda de Deus. Te deixo aqui algumas dicas para você esperar pacientemente no Senhor. Primeiro, a oração. Fale com Deus as suas preocupações, ansiedades. Entrega todos os teus fardos nas mãos dEle. Confia nele. Confia em Deus, na sua graça e na sua misericórdia. Segundo, não aceite as ofertas que não vêm de Deus. Não aceite as bandejas do maligno. Porque o teu Deus tem um banquete para servir para você. Lá no Salmo 23, Salmo 2, Davi diz que Deus prepara para ele uma mesa na presença dos seus inimigos. E unge a sua cabeça com óleo e faz o seu cálice transbordar. Mas escute, antes do banquete de Deus chegar, o maligno vem com suas bandejas e cabe a você e a mim dizer não. E esperarmos o melhor de Deus. Faça isso. Terceiro, leia a Bíblia. A palavra de Deus vai nos lembrar das promessas de Deus. Vai nos dar força. Vai nos dar esperança. Para que a gente possa esperar pacientemente no Senhor. Se fortaleça, lê na palavra de Deus. Faça um plano de estudos. Leia a Bíblia em um ano. Se você tiver tempo, leia em menos tempo. Se dedique à leitura da palavra. Passe um tempo a sós com Deus. De preferência em lugares calmos, se for possível. Na natureza. Isso pode nos ajudar a nos conectar com Deus. Encontrar paz e tranquilidade nele. E lá, meus irmãos, medite na palavra do Senhor. Reserve um tempo todos os dias para meditar na palavra de Deus. Para estudar, para refletir. Para sussurrar aquela palavra. Para orar aquela palavra. Faça isso. Em nome de Jesus. Porque quando esperamos pacientemente no Senhor. Nós encontramos paz, força e esperança. Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. Fortaleza. Que possamos, meus irmãos, confiar nele. E esperar nele. Mesmo quando as coisas não forem bem. E ficarem difíceis. Apenas confia nele. Eu sei que esperar nem sempre é fácil. Para muitos é difícil. Para todos é difícil. Mas vamos esperar da maneira certa. Sem murmurar, sem reclamar, sem tomar atitudes erradas. Mas confiando em Deus. Crendo em Deus. Agradecendo a Deus o maná diário. A bênção diária que Ele tem dado. Que ainda não é o que gostaríamos. Mas Ele tem dado. Apenas confie no Senhor. Amém? Que Deus te abençoe e fortaleça teu coração. Se inscreve no canal. Dá o teu like. Compartilha esse vídeo com mais pessoas. Em nome de Jesus. Para mais pessoas serem abençoadas. E ora comigo. Pai Celestial. Nos ajude a esperar pacientemente em ti, Senhor. Nos ajude a confiar em ti. A crer que tu és fiel. Dá-nos a paz, a força. Em meio às tempestades da vida. Em nome de Jesus. Nos ajude a te esperar com sabedoria. Fortalece o nosso coração, Pai. Enquanto estivermos aqui nessa peleja esperando. Nos ajude a confiar em ti, Senhor. Nos ajude a crer. A descansar. Traz paz a esse coração aflito. Ansioso. Preocupado. Traz, Senhor. Que a tua bênção. Que a tua graça. Venha sobre os meus irmãos. Em nome de Jesus. Trazendo fortalecimento. Perdão de pecados. Nos ajude, meu Deus. A nos afastar das bandejas do maligno. A rejeitar as suas ofertas. E a esperar, meu Deus. O banquete que vem de ti. Faz assim, Senhor. Não nos permita perder as bênçãos que o Senhor tens para nós. Nos ajude a fazer toda a tua vontade, meu Deus. Nos ajude a cumprir, meu Deus. Com os teus planos. A viver os teus planos que o Senhor tens para as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Abençoe meus irmãos. Resolva as causas dele, Pai. Guarde a família deles. Restaure casamentos. Guarde os filhos. Meu Deus. Cure os enfermos. Que os demônios caiam por terra. Em nome de Jesus. Que a bênção da prosperidade chegue, Pai. Que aquilo que meus irmãos estão necessitando. E eu me coloco também debaixo dessa oração. Que o Senhor venha nos ouvir, nos atender, segundo a tua vontade. Nós queremos esperar por ti, Senhor. Pacientemente esperar por ti. Pelo teu amor. Pelo teu cuidado. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Seja louvado, engrandecido. Pois cremos que tu és o Deus fiel. E colocamos em tuas mãos toda a nossa preocupação, ansiedade. Todos os nossos fardos. Nós colocamos em ti. E descansamos em ti nesse momento. Pois é o Senhor, meu Deus. Quem nos justifica. Quem nos abençoa. Quem nos prospera. É o Senhor quem cuida de nós e da nossa casa. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.